Quantas estrelas existem no céu? Quantas existem no fundo do mar? Por que não posso mergulhar no céu? Sou real, sou como azul do mar Tantas perguntas, tantos mundos pra explorar Vou me transformar, vou mergulhar Para me encontrar com tabalhinhas do mar Vou me transformar, sou um e o outro Parabéns só se convenceu ou não tinha botão A imaginação vai me levar A imaginação me leva pra onde eu quiser Quero sempre ser o Doc, aqui, aqui, Doc Sempre a imaginar, quero sempre ser o Doc Aqui, aqui, Doc Sempre a imaginar, quero sempre ser o Doc Aqui, aqui, Doc Eu nunca vou mudar Tantos estadunidenses Terumakov Greek Não podemos mudar Vitão Vitão A Mmm Transcrição e Legendas Pedro Negri